O Ministério da Educação cidadão coloca o professor Bolsa-Candidatura da Escola Católica, que se ele também citou prioridade da Escola Público. Ligado ao professor Atos Ruaresing, o seu Escola Católica, o Ministério da Educação apara o contrato, onde se submete a testa de Bolsa-Candidatura, o seu Ministério da Educação foi nalás, mas o professor Hiraknê, a maioria da passagem a testa refere. O arcebispo Arquidiocese Metropolitana dele, Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. Moss, preocupa o problema menos professor e a Escola Católica Sira, também foi impacto o exame passado em classe neve basicidade da ONU. Também preocupação é secretário de Estado, ensino secundário geral, no ensino técnico vocacional, o professor Sira neve foi nalás, passa a bolsa de candidatura segunda fase, o Ministério da Educação cita o prioridade de ULO, a Escola Público Sira neve crítico, e o quadro pessoal neve Ministério IHA. Não é uma coisa que tem colocado, então não é uma coisa que tem colocado, não é uma coisa que tem colocado, não é uma coisa que tem colocado. Sim, a segunda parte de casting é uma bolsa de candidato, a bolsa de candidatoドado é baseada no quadro pessoal no PQ. O quadro pessoal é uma escola pública, não é uma coisa que tem colocado no PQ. Não é uma bolsa de candidato, significa que é um ranking de 700, 100 como 100, 100 como 100 e 100, Mais que o professor Rihon Rua Resimba ligou na testa de bolsa candidatura segunda fase, mais bem o Ministério da Educação se coloca o professor Atos Lima Resimba à Escola Pública Sira. Lamberto da Selva, Xemén.